Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o penúltimo episódio, episódio 9. Qual é o nome do episódio mesmo? Esse episódio. Esse episódio 9. Isso, exatamente. Perdi o nome do episódio, mas é ele. E vamos lá. É tipo comandos em ação, né, esse episódio. É ação na terra, água e ar, né? Sim. É ação por todos os lados. Sim, sim, é exatamente. Verdade. Bom, pelo ar... Porque a Maureen e o John Robinson ficam perdidos no espaço. Isso. Dentro do planeta. Isso. De gás lá. Porque o combustível do podzinho dela lá acabou. E, tipo, não é muito eficiente, né, o marcador de gasolina lá do negócio, né? Deve ser que nem o do meu carro, que nunca marca direito quanto tem de gasolina sem ficar parado na rua. Porque avisou, tipo, um segundo antes de realmente acabar o negócio. Pois é, exatamente. Não é muito eficiente aquele marcador de gasolina lá, mas... Tudo é ruim. Deveria ser, pelo menos, assim, tipo, igual a todos os carros, né? Que tem aqui... Todos os carros, você tá englobando muitos carros. O meu não tá nessa categoria. Em muitos carros. Que vai abaixando, assim, o tamanho da energia ou do combustível. É, não. O meu funciona igual o da série. É cheio, um pouquinho menos da metade e parou. Entendi. São os três níveis de gasolina que tem no meu carro. Entendi, entendi, entendi. E aí o John vai lá salvá-la. E aí, como o Hastings lá, né, que é o cara que manda chuva lá do negócio todo, tá de sacanagem, ele acelera a Resolute e deixa eles pra trás, porque eles estão nas navezinhas e não conseguem acompanhar o... Sim. A navezona. Aquelas navezinhas lá são só pra manutenção, coisas que quando eles estão em órbita, né, tipo, sem... não precisa ficar correndo atrás de nada, né? Então eles sabem que como eles têm que dar mais uma órbita ainda no planeta, eles vão dar ré e vão voltar no outro sentido pra encontrar de frente com eles. Esse é o plano. Aham. E no final do episódio a gente descobre que o plano ainda era entrar pela... pelo duto de ventilação lá do negócio. Sim. Que é por onde eles estão captando a amônia do planeta. E eles encontram uma baleia espacial no meio do negócio. Uma baleia água-viva, é. Uma baleia água-viva espacial. É, exato. Uma baleia água-viva voadora. Voadora, é. E... saem um pouco da rota ali que eles estavam, depois conseguem voltar pra rota rapidinho, pra no final ter aquela cena de, nossa, tá fechando, tá fechando, tá fechando, vai, passa, volta, pega o chapéu e consegue passar. Exato. Né? Então, Spielberg já ensinou como é que faz esse tipo de cena, todo mundo copia. Enquanto isso, a criançada tá sozinha a bordo da Resolute com um problemão. Eles precisam esconder o robô. Os robôs, né? São dois agora. Um que tá todo quebrado lá, que é o espantalho, e o robô, robô... O robô, robô, que a gente conhece. Que tá belezinha. Mas tá... Mas quer ajudar o amigo dele. Isso. E ele conversa lá com o Will Robinson. O Will Robinson consegue identificar o que ele tá falando, e ele precisa levá-lo de volta pro planeta específico daquele robô. Então parece que cada robô tem um planeta, talvez? Parece. Porque a marca que tem no antebraço do robô, robô, era do planeta de água. Apesar dele não ter sido encontrado no planeta de água, ter sido encontrado no outro planeta lá, no começo da outra temporada. Fala picante, né, Milton? É, pode ser. Tipo, o robôzinho e o maçã. É da Apple. Da Apple. É. Daí tem o... O robôzinho... O iRobot. O robôzinho... É do Asmove. O iRobot, isso. O robôzinho em janela. É, pode ser. Acho que é. O robôzinho em janela. É, da Microsoft. Meu Deus. O robôzinho em pinguim, esse é o bom. Isso, esse é o bom. E... Enfim, então eles têm que levar o robô de volta pro planeta dele, lá o planeta que corresponde ao símbolo. A gente não sabe se é um planeta só que tem aquele símbolo, ou alguns planetas têm aquele símbolo específico. Talvez seja isso. Aquele sistema, né, alguma coisa. Mas precisa levar o robô lá de volta. Beleza. E com isso, a meninada tem um plano com a ajuda daquela menininha menorzinha lá que entrou pra trupe, né, entrou pra galera que... Olha, minha mãe falou pra eu não falar com vocês, mas eu não obedeço muito minha mãe. Ainda dá uma risadinha, tipo... Vou tocar o terror nesse negócio, né. Menininha mó legal, assim. Cheguei tocando o terror. Eu gostei muito da Nut. É, exatamente. Ela é mó... Boazinha, assim, né. Tipo, a menininha que vai fazer arte, né. Minha mãe falou pra não fazer, mas eu vim fazer, tá. Então, vamos lá. E aí... Muito legal essa menininha. Basicamente, ela que consegue fazer com que os Robinson se locomovam dentro da Resolute, porque ela, como a Newt fazia, né, ela andava pelos dutos do negócio. E ela que manja de todos os... Ela que manja de todos os caminhos, né. Então, eles falam, a gente precisa ir pra tal lugar. Ela, beleza, com esse caminho. Aí vai, entra nos dutos, tá, não sei o que, sai em outro lugar. Aí, a gente precisa ir pra tal lugar. Ela precisa dar um jeitinho lá pelos buracos. Eu só queria saber como é que o robô anda naqueles buraquinhos, mas tudo bem. É, bom. Aí, outro detalhe. Bom, é. É por isso que a edição do cinema é uma coisa mágica. Porque você só precisa mostrar que ele tá indo naquela direção. Depois corta e ele já tá no destino. Não importa como que é feito o caminho, né. Quais são as dificuldades encontradas no caminho. E, por exemplo, quando eles saem de baixo do carro deles lá, né. Os meninos, beleza, eles vão se esguerar ali e sair de baixo do carro. Como é que o robô vai sair ali de baixo do carro? Né, o bicho é mó grande, ele não vai conseguir fazer. Mas eles cortam a cena antes e depois o robô já tá fora. Então, ok. Ele deu um jeito de sair, né. Ele não se preocupa muito com esse detalhe, né. E, assim, interessante uma coisa. Exatamente isso que você falou, né. De... Começou o trajeto no começo, já vai direto pro final, né. E o meio, ele só é mostrado de sua conta, né. Quando importa, né. Quando importa. Quando tem alguma coisa que você queira mostrar no meio do caminho, né. É. Quando alguma dificuldade é relevante, né. Sim. E... Tipo no Alien, quando aparece os aliens e você tem que... Exato. Ir matando. E, enfim... É... O plano deles é pegar uma Júpiter e levar os dois robôs até o planeta lá. Uhum. E voltar rapidinho sem que ninguém perceba, né. Como se ninguém fosse perceber que sumiu uma nave ali, né. Mas tudo bem. E a... 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 A Judy... A Judy não. A Penny vai lá e tenta falar com aquele meio amiguinho, namoradinho dela lá, né. Uhum. O Vijay. E... Que tem a senha pra tudo. Que tem a senha pra tudo, porque o pai dele trabalha nos esquemas lá. É um alto escalão lá, então tem a senha de acesso. E aí o cara fala, olha, eu... Eu não consigo falar não pra você. Só que dessa vez os caras estão ameaçando a vida do meu pai, né. Então... Só como é, né. E você não pode só me pedir também, né. Você tem que dar também em troca, né. É a... Como é que fala? É uma... Amizade não é uma coisa de uma via só, né. Precisa ir dos dois lados, né. Você só tá exigindo coisas, né. Você precisa retribuir, né. E aí é uma coisa que o Will tinha acabado de falar em relação ao robô. A gente só tá exigindo do robô, mas a gente não tá dando nada em troca pra ele. Agora ele tá precisando da gente, que é ajudar o amigo dele. Uhum. Então... É o que amigos fazem. Amigos retribuem, né. Amigos... Ajudam uns aos outros. Ajudam uns aos outros, né. Uhum. Então... O episódio fala em duas frontes, né. Sobre esse tema, né. De... Amizade. O sacrifício de amizade, né. Você precisa se sacrificar pra fazer aquilo acontecer também, né. Você não pode só exigir que o outro faça, né. E... E aí eles têm o plano mais legal do mundo, que é... Beleza, vamos distrair a galera. Porque a gente sabe que tá todo mundo olhando pelas câmeras. Então a gente vai criar uma divergência muito grande aqui. A gente vai andar com... Fazer alguma coisa que ninguém consiga não olhar, né. Não olhar. É. É a história do mágico, né. Você fala, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Enquanto a mágica tá acontecendo aqui, né. Uhum. E eles saem andando com a caminhonetona no meio da nave lá e quase atropelando a galera toda e tal, não sei o que e... Dá certo, né. Todo mundo só consegue olhar pra aquilo. Porque se não olhar também é atropelado no meio do percurso, né. Uhum. E quando eles... As meninas... Chega um momento lá que elas... Eles fecham uma porta, elas acabam batendo o carro e tal, não sei o que. Vai tentar manobrar, mas não... É meio difícil, né. Vai tentar puxar um cavalo de pau ali no meio do corredor. Faz um Austin Powers e fica travado assim no... No negócio. Aí descobre que não, não era o robô que tava lá dentro. Não era o espantalho que tava lá dentro. Era só o braço dele. Não era o robô inteiro, né. Uhum. E aí o robô e o... E o espantalho e o Will Robinson estão chegando na Jupiter 2, que é a nave original deles, né. Então, tipo, se a gente vai ter que roubar uma nave, a gente vai roubar a nossa e a gente fica em casa. Tem um último conflito ali com o... Adler, né. Que agora, no final da temporada, eu decorei o nome dele. O Adler, que é o cara que tava estudando o espantalho. Sim. Que ele tá ali pra impedir que eles entrem, né. Porque ele pensa como o Will, né. Ele fala, ó, eu sou igual o Will, né. E... Chega os... Os cops lá pra segurar os caras e tal. Prender o robô. Aquela coisa toda. Tem uma... Uma briga ali no final. Os... Os... Os três policiais conseguem sobrepujar o robô com relativa facilidade. Com muita facilidade. Mas, pô, o robô... Achei muito estranho. Super forte, né. No começo da temporada... Nada segurava o robô. Nada segurava o robô. Nada segurava os robôs. Não sei quantos... Tinha uma entrada e tal. Tudo bem, eles têm aqueles espetos elétricos lá que... Ah, mas... Ou seja, pra salvar o robô, ele consegue desmontar dois num segundo, né. É. Mas pra... Sei lá, porque eles não conseguem. É meio que... É, achei meio... Dá uma incoerência aí, né. Porque se eu fosse só aquela... O desfibrilador do Adler lá, beleza. Aquele negócio ali tem o poder de derrubar o robô. Mas aqueles espetinhos lá não... Parece que não... Não, não deveria... Achei meio... Meio estranho. Achei que eles conseguiram vencer o robô muito fácil, assim. E deu muito a impressão também de que o robô não tava querendo... Então, deu essa impressão, não deu? Que o robô tava meio se deixando vencer por algum motivo? Deu, deu, deu. Ele não tava... Ele só tava querendo que o Will fosse com o outro, né. Ó, eu tô segurando a galera aqui. Ah, você já tá dentro da nave? Mas eu achei que depois ele ia dar um safanão nos caras e ia pular pra dentro da nave, né. Sim. E não, ele realmente se rende ali, né. Ou é rendido, mas acho que ele meio que se rende. A impressão é... É estranho, o robô era pra ter... Muito de que ele se rendeu. Deve ter conseguido dar um safanão nos caras ali. Os três magrelinhos lá. O robô tem quatro metros de altura, por tua força, tá, não sei o que. Tá, enfim. E... Enfim, o Will e o Adler e o espantalho todo destruído lá, que estão dentro da Júpiter 2 e vão pro planeta. Então, é esse planeta deles, né. O último planeta lá, vai. E assim acaba o episódio, né. Com eles prendendo o robô no... Naquela... Naquele motor ali da nave, né. Pra ele guiar a... A... Resolute. Uhum. E aparece o Hastings, que é o outro lá. E ele vai guiar a Resolute pela Matrix, né. É. Porque eles vinciaram o negócio na nuca dele lá. Mas é legal que parece que não tinha uma interface de conexão ali. Parece que eles perfuraram a cabeça dele. Sim, sim, sim. Era uma broca ali, né. É, é, é. E no momento que eles engatam o negócio... Na tela azul, né. Trava. Aquelas estrelas do rosto dele param, né. Uhum. De se mexer e brilham de mais fraca, assim, né. Ela perde o... Uhum. A intensidade do brilho, né. E o Hastings manda uma mensagem lá pra... Pra capitão da nave lá e fala... Ah, a gente já pegou... Já tem água o suficiente pra poder ir embora, né. Então já temos água o suficiente também que... Quer dizer, meu, a gente tá um pouco se importando pra essa galera da Terra. Que tá no planeta aí também. A gente acha que a gente não vai pegar ninguém, não. Não, mas... Bom... Tudo que eles tão fazendo até agora pra poder... Era, mas parece que mudou o foco agora dele, né. É, agora que tem o outro que tá com... No comando, né. É. Não sei não se eles vão... Se eles tão querendo pegar a galera. Não se querendo pegar a galera, não, viu. Acho que o plano é meio abandonado. Voltar como que era antes, né. É, ó. Abandona essa galera aí, tá bom. Apesar de agora termos água, né. Sim. Uma coisa que eu tava pensando aqui, é... Putz, por que... Qual é o nome do novo amiguinho, do... Adler? Adler. Adler. É... Por que será que o Adler é tão parecido, assim, com o meu? Então, pra que eles tão ficando com... Sabe, com aquela... Tem alguma coisa aí. Ele fala num episódio, não sei qual episódio, ele fala que quando ele era pequeno, o sonho dele era ir pro espaço e tal. E... E aí ele não sabia... Aí ele brinca com o Will, né. Mas eu não sabia que eu podia ter um amigo robô alienígena pra me ajudar no processo, né. Então, ele se especializa em inteligência artificial. Uhum. Né, por isso que ele é o cara que é chamado pra lidar lá com o espantalho, quando eles encontram o espantalho. Como o Will tem essa conexão com o robô, e ele até esse ponto meio que considera que o robô seja uma inteligência artificial, seja uma inteligência construída, né, e não uma inteligência desenvolvida naturalmente, talvez por isso que ele se relacione tanto com o Will, porque o Will conseguiu conversar com esse robô que a princípio é uma inteligência artificial. Uhum. Eu acho que essa é a ponte que existe entre os dois ali. É só mais uma identificação mesmo, né. É, eu acho que sim. Talvez, né, mas parece. Mas, assim, o... Ele tem um arco ali, né, de começar a identificar que existe consciência ali, né, existe algo no robô que não é só... Uma programação. Uma programação muito avançada. Tem algo a mais ali, né, o robô sente coisas, né, o robô sente dor, sente saudade, né, isso não se... Empatia. Empatia, né, isso a princípio não se programa, né, pelo menos, né... Uhum. Não no nosso estágio evolutivo e... Eu acredito que não em muito tempo, né, mas, enfim... Então, quando ele passa por esse arco de começar a identificar o robô como um ser consciente, ele fica balançado, né. Tanto que ele começa... Era pra botar o robô preso na caixa, ele fala, não, vamos levá-lo de uma maneira mais confortável. Ele sempre tá tentando não se comprometer, mas tentando melhorar a situação pro lado do robô e pro lado do Will, né, porque ele percebeu ali que tem algo, né, e agora, nesse último momento aí, ele realmente se compromete, né, porque ele toma um partido, meu, vocês estão errados, eu vou ajudar o robô, né, e... Uhum. E ele rouba a nave e foge lá com o Will e com o espantalho, então... Agora ele já... Ele tá naquele ponto de sem volta, né, ele não tem mais como voltar e falar, não, era brincadeirinha, eu fui só pra pegar... Não tem mais, agora ele já tá do outro lado, né, ele já é inimigo dos... Do Hastings, né, antes eles estavam do mesmo lado, agora ele virou, né. E... É legal, um personagem legal, né, assim, um personagem que tem... Tô gostando de ver também o desenvolvimento dele, o arco dele de mudança. Porque ele vai e volta, né, ele vai e volta, ele tem uma crença, mas ele questiona essa crença dele, né, porque eu acho que... É, primeiro ele tá de um lado, depois ele vai meio que um pouquinho pra cá, depois ele volta, depois ele vai de novo, e agora o trapa caiu pro lado de lá mesmo. É, legal ver essas mudanças dele, né. E não é uma coisa... É uma coisa orgânica essa mudança dele, né, porque não é... Putz, ele viu uma coisa ou ouviu uma frase, ah, beleza, mudei, sou outra pessoa. Marta! É, exato. É, ele vai e volta, ele se questiona, ele tateia o outro lado um pouquinho, volta pra onde tem conforto, vai um pouquinho mais pro lado estranho, e vai mudando, né. Exatamente. É meio como as pessoas mudam mesmo, elas começam a se questionar, né. Será que eu acreditei até agora... Tá certo, né. É o correto, né. Será que eu estava certo até agora? Uhum. E aí você... Tá aí um questionamento que eu acho que todo mundo deve fazer, né. Sobretudo. Sobretudo. Pô, será que realmente o que eu estou fazendo é o certo? É. Tá certo, tá correto? É. Mesmo que você sempre tenha a confirmação, não, está certo, mas é bom ter essa... É bom botar a prova, né. Botar a prova, fazer um cheque, né. Ainda estou correto. Ainda estou correto. Ainda concordo com o que eu acredito. É, exatamente, exatamente. É. Fiquei meio na dúvida, repetindo o teste. Isso. É, é, é. É exatamente isso. É exatamente isso. Aplicar o método científico pra tudo. É. É exatamente isso. Uma coisa que eu fiquei com... Não tem nesse episódio, mas eu fiquei um pouco com saudades. Não digo saudades, mas algo que ficou perdido em episódios anteriores, mas que eu estou querendo um pouco mais de desenvolvimento. Talvez no próximo episódio seja desenvolvido. Mas, por exemplo, no episódio que eles foram no planeta, é atrás do robô, tá. Eles chegam no planeta, descem lá no planeta, a nave faz lá a manobra e tal, as coisas e vai descer. E a imagem, ela dá uma... Não continua com a nave, ela meio que para e dá uma... Não digo uma... É... Dá um destaque pra uma estrutura que está no meio do deserto, que é exatamente aquela mesmo tipo de estrutura que estava no planeta, a água onde eles estavam, né. Só que agora não tem a água, tem só o deserto. É, não, mas não só isso, mas é no planeta onde eles estão agora, né. Pô, o que... O que é aquela estrutura lá? Eu queria mais desenvolvimento sobre isso, né. Sim. Tá certo, que agora, ok, a gente vai lá no planeta do outro robô, provavelmente eles vão pousar lá e a fábrica vai consertar o bichinho, mas eu quero... Será que é a mesma coisa em todos os lugares? Dois robôs agora? O que é aquilo, né? Será que eles vão ficar com dois robôs? Será que eles vão trocar de robô? Tipo, o robô morre e aí o espantalho toma o lugar? Boa pergunta, né. A série é interessante, né, dois robôs. É. É uma equipe mais legal ainda, né. Bom, vamos assistir o último episódio. Quanto a gente vai dar pra esse episódio? Esse episódio eu gostei mais que o último, o último foi ruim. Esse aqui foi melhor. O último eles botaram os jatinhos nas naves, né, eles ouviram, eles assistiram o nosso último episódio e falaram, ah, é verdade, vamos lá, bota lá, bota o CGzinho lá do o jatinho. Assim, essa coisa, ainda essa questão física do, eles vão fazer a órbita inteira do planeta dentro da atmosfera, isso ainda, é, não incomodo tanto, porque já foi, ah, vou ignorar essa bosta só pra poder continuar assistindo o episódio. Tipo, tipo, mas também, a mesma coisa... É, mas o episódio é mais interessante mesmo, né, não é tão focado nisso, então... É, sim, você consegue ignorar. É. Né, por exemplo, as duas navezinhas continuando lá em órbita pra tentar fazer, orbitar o outro lado pra eles encontrarem... Pô, haja combustível, né, pra ficar passeando no planeta, né? É, mas, bom, mas eu... vamos considerar que o combustível é super eficiente, as naves são super econômicas... Bom, então, a... Esqueci o nome da... A Marine, a Marine Robson pegou o carrinho que tava sem nenhum combustível mesmo, né? Agora ficou dando um rolê mal tempo lá fora. Tipo, foi no shopping, voltou, passou no mercado, fez... Corrodopiando a nave, né? Corrodopiando, procurando vaga no estacionamento, uma cota, pegou trânsito, aí o combustível vai mesmo, não tem jeito. Deve ter sido isso. Deve ser. Então, quanto que a gente deu? Tirando esse aspecto aí, eu acho que é um episódio meio normal, né? Dois e meio? Eu acho que eu vou dar um dois e meio mesmo. Dois e meio? Ignorando totalmente esse negócio. Eu vou dar um três. Eu gostei do... Eu gosto de episódios de molecada fazendo coisas, assim, sendo mais esperto que os adultos, assim, eu acho legal isso. Meio... Meio goonies, meio... Eu gosto desse tipo de história, assim, eu sempre acho legal. Então eu vou dar um três pra esse episódio. Ok, legal. Acho que é, é, vou dar um dois e meio. Dois e meio? Dois e meio, por enquanto. Fica dois e setenta e cinco de média. Isso. Então tá. Então obrigado por nos aturar, a gente vai assistir o último episódio. E nos vemos no futuro. E nos vemos no futuro.